E aí, rapaziada, firmiza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana se você quer fazer e ficar milionário no GTA V Online. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo um revival do que eu já trouxe há muito tempo, que eu não trazia esse tipo de vídeo, que é o Frozen Money através do Save Wizard. Exatamente. Olha só, que quando a gente coloca o Save bugado, a gente aparece aqui no modo história. Para você que estiver interessado em comprar uma chave de Save Wizard inteiramente na confiança, com todos os aspectos de melhor possível, então vou deixar o link abaixo do vídeo. É o Luiz, muito conhecido aí como o seu Luiz do Frozen, do Save Wizard. É meu parceiro, tá? De longas datas, a gente bate altos papos, amigos fiéis, tá? Então siga o tutorial, tá galera? Não pule o vídeo. Infelizmente é só para o PS4 e PS5, porque ainda não existe um método de salvamento, né? Como chamamos aqui o Save Wizard para o Xbox One. Então galera, preste atenção que é simples e fácil. Estávamos no modo história, criei uma sessão de convite, tá? E para iniciar a gente necessita ter a grana, galera. No mínimo, 5 milhões na mão. Ou então faça um golpe de Caio Perico com um amigo, né? Um ato 2 para você estar fazendo e adquirindo essa grana para estar congelando esse dinheiro, ok? Galera, eu só tenho duas propriedades. Melhor dizendo, duas não, três. É, é, dois apartamentos, tá? E o motoclube simples. Então eu estou aqui na frente de um dos apartamentos. Vou fazer um save no canto inferior direito, tá? Mas pode nascer em qualquer lugar que você quiser no mapa, tá bom? Deu a bolinha ali, a gente retorna para o modo história. É um tutorial longo? É, mas é para quem ainda não conhece, está interessado, Vale a pena? Vale, tá? Até porque está tendo aí os trajes de Save Wizard, né galera? Então vale muito a pena. Olha só, chegamos aqui com este, o super-herói, né? E aí o telefone toca e a gente pode atender e depois desligar. Olha só, estou marcando uma localidade onde tem peiotes na sessão. São vários lugares, tá galera? Dezenas e centenas, ou melhor dizendo, de peiotes que existem aqui no modo história, tá? Então um deles é aqui próximo da casa do Franklin, bem aqui, ó, do lado da Arena War. E veja ali no chão que o peiotes já se encontra aqui. Deu a opção de colocar setinha da direita, então a gente vai colocar setinha da direita, tá? E no caso este aqui é o Franklin, né? Ele vai comer o peiotes. Vai dar essa alucinação nele, né? E aí ele vai se transformar em qualquer animal. Veja que apareceu pra mim aqui um leopardo, exatamente, que o Franklin se transformou. Pra estar se desfazendo, segure setinha da direita. E aí ele vai, né, acabar a alucinação. Vai ficar preso nessa tela aqui, então é só apertar o Option, ok? GTA Online e vamos criar uma sessão apenas de convite. Exatamente, tá? Assim que a gente chegar na sessão, obviamente que a gente já estará bugado. Mas eu gosto sempre de prevenir, né, galera? Então eu abro o menu de interação, venho aqui em inventário e compro algumas munições pra ver se o dinheiro está saindo. Olha lá, estou comprando e nada de sair. Então, tudo ok, já estamos bugados, pronto para as compras. Exatamente. Galera, muita gente tem dúvida. Então, olha só que eu já tinha dois apartamentos comprados. Então eu vou comprar no Frozen Money, tá? O restante dos apartamentos, né, que estão aqui. Veja que o dinheiro não está saindo. E assim que a gente acabar de comprar, tá, galera? A gente vai começar a comprar os veículos, né? Ou melhor dizendo, o veículo que a gente quer colocar, que pode ser também Deluxos, Screenjet, tá? Olha só, eu vou aproveitar e já vou comprar o escritório executivo, exatamente, justamente, para que a gente não perca muito tempo, né, galera? Fazendo e bugando toda hora. Então eu já compro o escritório executivo e compro as garagens. Olha só, já estou comprando tudo. Só não vou comprar aqui a oficina, porque não tem como, tá, galera? Não dá para comprar a oficina aqui no Frozen Money, ok? Novamente aqui, eu vou vir aqui na Arena War e vou comprar também a Arena War, galera, exatamente. Tudo na primeira bugada, você já pode comprar, ok? Então eu venho aqui, confirmo, veja que o dinheiro não saiu, tá? O que mais que a gente pode comprar? Pode comprar o Motoclube, tá? Pode comprar também aqui o Hangar, tá? Pode comprar o Bunker, ok? Pode comprar, enfim, a Boate, tá? Olha só que eu estou comprando o Hangar. Só não pode comprar no Frozen Money, tá, galera? Prestem atenção. Só não pode comprar o RC Bandito, ok? O Avenger e nem o Terrorbyte. Se vocês comprarem, tá, galera? Esses veículos no Frozen Money, Quando vocês voltarem para salvar, vai ficar bugado. Para sempre. Obviamente que eu já trouxe um método ensinando a desbulgar essas vagas para quem compra, né? No Frozen Money esses respectivos veículos, ok? Olha só que eu comprei aqui a Boate, mas mesmo a gente comprando os armazéns, né? No esquema aqui, no caso, as garagens, não vai comprar também, porque tem que fazer a cutscene para estar liberando tudo isso aqui, ok? Mas já vai adiantar bastante para a gente. Olha só, eu comprei primeiro o Bunker, né? Então, para que tudo ocorra bem e que eu não perca a viagem, eu venho aqui e vou comprar o reboque antiaéreo. Este você pode comprar sem problema algum, tá, galera? Não tem problema você comprar o reboque antiaéreo. Lá na frente, um pouco mais, na hora de salvar, eu vou explicar tudinho para vocês, ok? O que mais que eu posso comprar aqui? Vocês podem comprar os veículos da Boate, tá? Ou melhor, pode comprar também aqui de uma vez, tá? Já que você comprou o Motoclube aqui no Frozen Money, então você pode comprar também as opressor MK2, ou a opressor MK1, ou a moto que você quiser, tá bom? Eu sugiro a MK2, porque quando a gente for vender, vai dar uma grana bem bacana para a gente, ok? Então, veja só que eu estou comprando 10 opressoras MK2 e o meu Motoclube já está completamente cheio. Agora, vamos lá, galera, vamos lá. Olha só, quando eu disse que poderia comprar os veículos da Boate, né? Olha só, então eu vou comprar aqui primeiro o Pounder, né? Estou mostrando aqui que a gente pode comprar o Screenjet, tanto quanto o de luxo. Então, eu vou comprar aqui primeiro o Pounder, ok? Que é o carro da Boate. E vou comprar o Mule, é o outro caminhão. A van não precisa, porque ela já vem, já, né? Grátis, já na Boate. E aqui a gente já começa a comprar tanto o Screenjet ou então os de luxo, tá, galera? Aí é só encher todas as garagens, tá, galera? De forma, enfim, tá, galera? Qualquer garagem que você já estiver aí desbloqueado, você vai comprando. Esqueci também, tá, galera, você pode comprar aqui também o Submarino Cossatica, tá? Mas antes de você bugar, você tem que fazer as cutscenes, né? Tanto lá da Kine Music, né? Da Boate, lá do Cassino, para que você libere o Cossatica. Você pode comprar, sim, o Submarino Cossatica, ok? Só não dá para comprar os acessórios que vai lá dentro do Submarino. Mas o próprio Submarino você pode comprar de boa, ok? Então veja que eu estou comprando em todas as minhas garagens de luxos, né? E olha só, é... Opa! É, Luiz Alberto acabou de se inscrever na hora que a gente estava gravando. Muito obrigado, Luiz Alberto, seja muito bem-vindo, tá? É, e o Afonso Silva também. Seja bem-vindo ao canal. Espero que goste. É, e é isso aí. Tamo junto. Olha só, galera. Depois que vocês comprarem tudo, todas as garagens, né? A gente tem que aguardar, tá? Todos os veículos chegarem. Como eu disse, para mim está bloqueado o Cossatica, porque eu ainda não fiz a cutscene, né? De lá conversar com o filho lá do Simeon, né? Para a gente estar fazendo isso aqui, ok? E aí desbloqueia o Cossatica e a gente pode comprar sim no Frozen Money, tá bom? Feito isso, esperou todos os veículos, né? Pode dar uma volta aí, comprem algumas roupas, tá? Lá na loja de roupas, como eu fiz aqui, por exemplo, né? Esperei os veículos chegarem aí, já estão todos armazenados, os veículos que a gente acabou de comprar. E aproveitei para ir até a loja de roupas, porque a gente pode bugar com o Frozen Money, essas luvas de motocross, com essas roupas, tá? Enfim, galera, percebam-se que o meu level está um pouco acima do que estava. É, a gente vai testando e fazendo algumas investigações, podemos dizer assim, mas infelizmente ainda não dá para salvar o level, tá galera? Olha lá, não dá para salvar o level, né? Com este método do Frozen Money, né? Somente mesmo quando a gente buga sem o Save Wizard. Quando aparecer, né? Na verdade, um Frozen Money sem isso aí, ok? Então, vou mostrar para vocês aqui que todos os meus veículos já chegaram nas respectivas garagens onde eu comprei, né? Então, vocês têm que esperar todos os veículos chegarem. Olha só, chegarem, me desculpem. Olha só, tá? Arena War, tá? Se vocês tiverem comprado aí também lá no cassino, pode comprar o cassino também, a garagem, tá? O fliperama, mas primeiro tem que fazer as cutscenes, tá galera? Antes de bugar, porque senão não salva, ok? Então, já chegou os veículos? Então, faça novamente uma mudança no traje, simplesmente para dar a bolinha laranja carregando no canto inferior direito. Não se esqueçam deste detalhe. A bolinha é muito importante nesse tipo de glitch aqui. Feito isso, a gente volta para o modo história, galera. Exatamente. Bom, galera. Chegando aqui no modo história, agora é hora da gente estar salvando, né? Tudo que a gente acabou de comprar. Aqui a gente tem três métodos que a gente pode fazer, tá galera? A gente pode seguir qualquer jogador com modo de mira diferente. Ou você pode solicitar o buzzard fazendo o código do buzzard para estar spawnando aqui, né? E para estar fazendo isso, tá galera? Com mira diferente, você precisa trocar antes de fazer aqui o método, tá? Mas no meu caso, eu vou fazer um código. Exatamente. Então, para quem é do PS4 aí, obviamente, L1, L2, R1, R2, setinha para esquerda, direita, esquerda, direita. L1, L2, R1, R2, esquerda, direita, esquerda, direita. É o método, né? Do código do Skyfall. A gente está caindo em queda livre, exatamente, tá? Com o personagem do Franklin. E aí, é simples. Basta a gente se esborrachar lá no chão até que o Franklin vá para o espaço. Cancele o CPF dele. Olha só. Deu uma mensagem ali que ele se fu, né? E aí, assim que começar a carregar no canto inferior direito a bolinha laranja, ou melhor, a bolinha branca, tá galera? Agora, aqui é o momento de vocês estarem seguindo qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Como eu não tenho amigo, eu vou fazer com o controle. Olha só. Apertem setinha para baixo e segure. E o analógico direito também para baixo e segure durante uns 5 a 8 segundos e soltem os dois ao mesmo tempo. Aí sim, vai dar o alerta. Como se a gente estivesse lá no glitch de pegar carro do amigo. Veio o alerta, eu cancelo. Exatamente. E já estamos desbugados. Ok? Agora basta a gente voltar para a sessão de convite, porque agora é hora da gente estar salvando tudo que a gente comprou, né? Sem gastar um centavo. Tá? Agora sim. Agora a gente vai necessitar gastar a grana. Exatamente. Olha só. Vamos ver aqui. Olha lá. Aqui eu voltei com o traje que a gente iniciou, o glitch, né galera? Porque não salvou daquela vez. Tá? E o dinheiro ainda está lá. Então, percebam-se que eu tenho dois apartamentos, mais o motoclube só comprado. Tá galera? Então, eu vou ligar para o mecânico só para matar a cobra e mostrar o pau. Ou melhor. Exatamente. É isso aí. Olha só. Eu tinha duas propriedades e o motoclube. Ok? Agora eu venho aqui. Primeira coisa que eu gosto de fazer, tá galera? Antes de comprar os apartamentos, eu compro primeiro a Arena War. Exatamente. Porque lá armazena 27 veículos, né? E ainda tem os mecânicos. E lá a gente pode vender os veículos. Vou comprar primeiro a Arena. Veja que agora saiu o dinheiro. Já estamos desvulgados. Estamos no processo de salvamento, né? Vou vir aqui também no escritório executivo. Ou nos apartamentos. Aonde você quiser comprar. Então, eu vou comprar o escritor executivo. Ok? E tudo que a gente comprou anteriormente no Glitch, tá galera? Vai aparecer quando a gente obter as garagens. Então, eu venho aqui. Vou comprar as garagens. Veja que meu dinheiro não vai dar para comprar as duas garagens. Então, eu só vou comprar uma garagem. Sem problema. Feito isso, depois que você comprou algumas garagens, né galera? E aí, você tem que ir, por exemplo, até a Arena War. Vamos esperar aqui. Temos que esperar a cutscene, né galera? Que sempre quando a gente entra, quando a gente compra, tem essa cutscene. E aí sim, os veículos já estarão aqui dentro. Agora, para salvar, temos que trocar todos os veículos de todas as garagens. Lá do hangar também, as aeronaves. Tem que trocar de lugar as aeronaves, tá? De posições. E se você comprou o caminhão, este MTL, né? O Cerberus. Faça qualquer mudança neste veículo. Por exemplo, trocando a placa de cor. Ok? Bom, feito isso em todas as garagens, tá galera? Que vocês compraram. Então, é hora novamente da gente estar fazendo um save no traje. Exatamente. Mais uma vez, tá? Depois, tá? Eu tenho que ressaltar isso sempre. Tem que trocar todos os veículos que vocês compraram em todas as garagens. Independente a garagem que for. Se for lá na boate, os caminhões, tem que fazer uma mudança nos caminhões. Trocando a placa ou trocando a cor. Ok? Fez aqui uma mudança no traje. Então, vamos lá para o modo história novamente. Chegando no modo história, é básico, tá galera? Simples e muito fácil. A gente não vai fazer absolutamente mais nada aqui. Ou vocês podem ir para o criador. Ou vocês podem ir para a sessão pública. Ou podem fazer uma sessão de convite. Como eu estou fazendo aqui. Ok? E assim que a gente chegar lá na sessão. Todos os veículos que a gente comprou já estarão completamente salvos. Exatamente. Então, eu vou ligar aqui para o mecânico. Assim que a gente acabou de chegar da sessão. Lá do modo história. Veja que todas as garagens já estão cheias. Tá galera? Tudo salvo. Sem nenhum problema. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Que eu vou tentar responder a todos aí. Espero que tenham gostado dessa dica. A única coisa que eu peço a vocês é o like. Para que vocês possam estar nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. Por este mundão afora. E a qualquer hora. A qualquer momento. Que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto.